Foi numa escola municipal de Belo Horizonte que a Thaisa conseguiu ajuda para lidar com o autismo do filho, Samuel. Ela conta que na sala de aula tem uma auxiliar capacitada para trabalhar em parceria com a professora. Fora da escola, Samuel ainda participa de outras atividades, como oficinas de arte e terapia, um conjunto de ações que contribuem para a melhora da comunicação e interação social dele. No início ele tinha a dificuldade de contato visual, de socialização com as pessoas, com as crianças, agora não. Agora ele já consegue ter mais o contato, brincar junto, que antes ele tinha essa dificuldade. Além dos serviços que tanto escolas públicas quanto particulares devem oferecer, a depender do grau do autismo da criança, ainda podem ser necessárias outras terapias. A gente busca as terapias, que no caso seria fono, terapia ocupacional, vai depender muito da questão do autismo, no grau. Quando no infantil, por exemplo, a gente inicia primeiramente com essas. E também a gente busca na escola a capacitação dos professores, auxiliares. Professora há 33 anos e arte-terapeuta, Liliane montou um espaço de oficinas de arte que auxiliam o acolhimento às crianças atípicas. Mais uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento de quem está no espectro. Dá para a gente trabalhar as questões sociais, as questões emocionais, as questões de coordenação motora, tudo aquilo que toda e qualquer criança precisa, tanto na escola pedagógica, quanto no desenvolvimento, como um ser, como um indivíduo. Escolas e famílias precisam se capacitar para acolher quem tem autismo. A formação dos profissionais e a sensibilização da sociedade devem ser ações que ocorrem junto com a das escolas para o completo desenvolvimento das pessoas do espectro autista. Pós-graduada em autismo, Thais trabalha há sete anos com crianças do espectro autista. Ela acredita que a inclusão e a melhora na socialização desses meninos e meninas vem a partir do olhar diferenciado de uma equipe multidisciplinar. Muito importante, fono, teó, psicóloga, todas essas terapias unidas fazem com que essa criança fique mais equilibrada, com que essa criança consiga mais coisas, tenha realmente um desenvolvimento. A gente está plantando uma semente na escola, porque a gente vai na escola, a gente questiona, a gente exige os nossos direitos, então eu falo que a gente está plantando a sementinha para o futuro. Não é os nossos filhos que vão colher, é a próxima geração. Eu desenhei a minhoca, eu desenhei o leão, eu desenhei o cantinho, eu desenhei o chá, o ar de liga. Eu morrei muita coisa, agora estou brincando com os amigos. Eu desenhei o chá, o ar de liga.